Eu quero dar boas-vindas a todas as pessoas que estão presentes hoje aqui, seja de qual corrente você for. Eu torço muito, acredito muito nesse grupo que está se formando, nesse novo movimento. Apenas queria estar trazendo uma ajuda, uma contribuição importante ao campo popular da cultura, que muitas das vezes acaba ficando à margem das discussões que são importantes e que fica provado de que acho que a unificação é o melhor caminho para todos. Então eu olho para dentro de toda essa mobilização como um verdadeiro bonde, que acho que cabe em todo mundo, que cabe em pequenos, médios e grandes produtores culturais, mas que precisam de qualquer forma para que possam trabalhar de forma digna, de forma verdadeira, que possam ser respeitados.